Música É, vamos dizer que para um avião ele está indo bem para ver quem é Música 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 Tem que ser um drone, hein? Você seria um puta drone. Mas eu escolhi por que você? Vai comer de embora? É, pessoal. De dia, o bagulho rola de novo aqui. Eu vou centralizar com... Ali, como ele tá parado. Vou ver com a montanha. Ontem ele parou no ar. Parou? Tá paradinha. E daí, o que vocês viram? Vamos dar um zoom. Ó, tá apagando. Vamos lá. Antes que ele apague a luz. Apagou. Se eu estou falando pra vocês. Eu falo, pessoal. Que eu vejo, eu nem acredito. Cara, que eu não acho, cara. Ó, sumiu. Ligou de novo. Não, o drone vai alto. Mas, se fosse um drone, teria a luz piscando. Que não é o caso. Não, mas eu acho que o drone tão grande assim, tem ginão? Não, tão grande assim, não. Pra quem? Tomar o que de noite? Sando de Mela Catarina do louco? Não, o drone... É o bagulho. Ele tá lá mesmo, ele tá lá. Não, não. Obrigado.